O sol aparece em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, mas uma frente fria avança pelo estado e traz nebulosidade. Em Bento Gonçalves, o dia é nublado, com chuva podendo ocorrer a qualquer hora. A temperatura máxima não passa dos 22 graus. Na quarta-feira, a massa de ar frio e seco continua mantendo as temperaturas amenas e as condições de tempo serão semelhantes às da terça. Leou o V, Juliana Girelli.